E olha, o período de eleições está se aproximando e os partidos políticos já se movimentam para escolher os representantes que vão concorrer neste ano. EPS e Rede fizeram pré-convenção na capital. Filiados do Partido Popular Socialista e da Rede Sustentabilidade, assim como simpatizantes das legendas, estiveram reunidos para a discussão e apresentação de pré-candidatos que podem ser indicados para concorrerem nas eleições de outubro. Juntos, o PS e Rede pretendem apresentar e oficializar os candidatos até 5 de agosto, o prazo final para as homens, que é dia 5 de agosto. A data final para registro das candidaturas pelos partidos políticos na Justiça Eleitoral é 15 de agosto. Nós estamos conversando praticamente já ajustado com a Rede, que vai lançar o seu candidato a governo, o PS lança o vice-candidato, o vice-governador. E aí nós temos o nosso candidato a senador, que é o Bosco da Federal, e eles têm o Aloysio Vidal, que vem como senador pela rede. E aí vai ter aquele trozamento entre os candidatos a deputado estadual e federal também, que vão fazer uma coligação só. Também a possibilidade de vir outros partidos que a gente está conversando. Eu acredito que vai fazer uma coligação bem sólida, bem forte, e vai impressionar. Bosco da Federal está entre os que já colocaram publicamente o nome à disposição pelo PPS, assim como o Aloysio Vidal, do Rede, que pretende concorrer à vaga de senador. Durante o evento foi citado ainda o nome do pré-governo Vinícius Miguel Raduã, também do Rede. Esse é um momento oportuno, aqui em Rondônia está precisando de uma renovação. Hoje nós temos uma situação muito complicada no Brasil, passando uma crise institucional, política, administrativa. E, acima de tudo, ética, moral. E nós sabemos que o estado de Rondônia também não é diferente. Nós precisamos acompanhar o desejo do povo. O povo quer mudança, quer renovação. E nós estamos colocando o nosso nome como pré-candidato ao Senado pelo PPS. Isso aí chama-se democracia. E é disso que nós precisamos. É que partidos lancem seus candidatos que não tenham medo de apresentar nomes que tenham um perfil indicado para o povo de liberdade para que a população possa julgar, possa escolher livremente, entre várias opções, aquele que efetivamente pode dirigir os destinos desse estado nos próximos quatro anos e, claro, colaborar com nomes no Senado da República. O PPS e o Rede são partidos ainda pequenos, é verdade, especificamente com o Estado, mas são partidos em ascensão. Nomes importantes. O pastor Aluísio Vidal, que já teve um excelente desempenho nas eleições passadas aqui ao Senado, pode surpreender, pode ter aí o apoiamento de muita gente. Bosco da Federal, outro nome que vem concorrendo em outras eleições, vem buscando esse suplente de vereador, enfim, e essa coisa da Polícia Federal é uma coisa que pode fazer com que muita gente preste atenção na sua mensagem. e o jovem Vinícius Miguel, que é um menino ainda, mas advogado, eu falo menino porque eu ouvi crescer, assim, desse tamanho, sempre foi um menino extraordinário, uma conduta extremamente correta e foi crescendo, foi estudando, foi se preparando, advogado, professor universitário, embora jovem ainda, e uma liderança, jovem, que está surgindo aí. E de forma corajosa, coloca o seu nome à disposição. E o detalhe, ele vem de uma família, o pai é desembargador, a doa Miguel, o tio é desembargador, Alexandre Miguel, tem um outro tio desembargador em São Paulo, Suleiman, e, olha, quer dizer, carrega, de certa forma, um peso enorme sobre ele. E, obviamente, que sabe que, com esta grande responsabilidade, vai procurar honrar o nome da família. É importante essa coisa também, porque não é possível que a gente tenha candidatos que não tenham nenhum compromisso com nada, não tenham responsabilidade com nada, que sejam livres atiradores, não. E, olha, primeiro, você tem que ser correto e tem que ter compromisso com você mesmo e com as pessoas que honram a sua família, o nome da sua família. Se você não tiver isso, você não vai conseguir honrar o nome dos outros. Então, eu tenho certeza que esse jovem candidato ao governo do Estado, Dirízo Miguel, olha, ele pode ser também um fato novo nessa campanha. Vamos aguardar. Que Deus abençoe a ele e a todos nós.